Ela viu o outro casal fazendo isso aí, ela tá imitando. Tá doido pra virar a namorada dele, tá mais descarado impossível. A cara falou muito diferente, ela comprou um ursinho. Ela comprou um livro também. É, fez, eu lembro o que ele falou. Ela falando com você, é muito fofinha, não tem como não.